O terceiro debate para a eleição do reitor da UFSM aconteceu no dia 18 de junho no espaço multiuso da universidade. Paulo Burman, chapa 1, Felipe Miller, chapa 2 e Eduardo Risati, chapa 3, puderam defender e discutir suas propostas e apresentar seus planos de gestão para os próximos quatro anos. O debate foi dividido em cinco blocos, em que os candidatos fizeram perguntas entre si e também responderam questionamentos da plateia. Representou uma oportunidade para nós colocarmos mais claramente as diferenças entre as propostas que estão colocadas para a nossa universidade. Acho que o debate foi positivo e a comunidade transpira isso que está posto aqui, essas manifestações belíssimas dos estudantes, dos professores, de toda a comunidade, dos técnicos administrativos e de todos que estão aqui presentes. E da nossa comunidade que está em casa nos assistindo via multiweb, que palpita junto com esta instituição. Nós queremos continuar discutindo e debatendo e fazendo a campanha com a perspectiva da pacificação da nossa universidade. Fazer uma gestão para todos efetivamente, independente das posições, das preferências e das convicções ideológicas. Nós queremos uma universidade para todos e é assim que nós vamos proceder na nossa gestão. Eu acho que sempre que nós temos a oportunidade de discutir questões da universidade são interessantes. Uma pena que às vezes se leve para só acusações e não propostas para a universidade. Acho que nós apresentamos a nossa proposta, nós apresentamos uma série de realizações que fizemos e é dentro desse processo que gostaríamos de continuar a campanha. Uma situação de discutir a universidade, com propostas, mas também com a nossa história de realizações, de lutas em prol da inclusão de mais pessoas no ensino superior público e gratuito e realmente fazendo acontecer e não ficando só no arretório. Na nossa opinião, o terceiro debate foi muito bom para nós podermos apresentar as nossas propostas, o que nós pensamos na instituição, o que nós divergimos da atual administração e por que eu e o professor Tomé estamos se apresentando como uma alternativa nessa eleição à sucessão da reitoria. Queremos resgatar o lado humano da nossa instituição, que está um pouco apagado, e fazer uma administração propositiva, não impositiva, tentando resolver os problemas da nossa instituição com muita conversa e diálogo. Sabemos o tempo de ouvir, de dialogar e de decidir. Então, é assim que a gente pretende administrar a reitoria, com muito diálogo, mas não fugindo das responsabilidades que cabem a reitoria. Os temas mais discutidos entre os candidatos foram sobre a tríade, ensino, pesquisa e extensão, sobre o transporte público até o FSM e também sobre a divisão das horas de trabalho dos servidores e técnicos administrativos. Os eleitores podem acompanhar mais um encontro entre os candidatos. O último debate entre os reitoráveis acontece no dia 26 de junho, às 18h, na Câmara de Vereadores, e será aberto ao público em geral. As eleições para escolha do reitor da UFSM ocorrem no dia 2 de julho, nos polos de ensino à distância, e no dia 13 de julho, nos campos da UFSM.